Importante que agora chama-se Cláudio! Você tá com a roupa do Samu, isso aí é um colete deles, Cláudio? É, isso aqui é uma das roupas que a gente usa. Você trabalha com ele, com esse colete aí, quando tá frio? Sim, sim. Rapaz, como é que é esse negócio de trabalhar resgatando pessoas, Cláudio? É muito, assim, muito gratificante, né? A gente poder ajudar pessoas, né? Às vezes, no momento mais difícil mesmo, né? Que é quando a pessoa tá ali doente, ou então quando ela se envolve em algum acidente. Então, pra gente que trabalha com isso, tem que ter amor, né? Amor pelas vidas, amor pelas pessoas. Pelas pessoas. Tem gente hoje que trabalha com pessoas, mas não gosta de pessoas. Ele só tá ali por causa do dinheiro, não é assim mesmo? Mas você tem essa vocação e esse amor por gente. Ajudar pessoas. Você já teve muitos atendimentos, assim, críticos, coisa complicada, que te emocionou, que te tocou, que você foi pra casa e não conseguiu se soltar daquilo ali? É, a gente que, igual eu, por exemplo, comecei, tô desde o início do SAMU aqui em Belo Horizonte, então, teve muitas histórias bonitas, muitas histórias tristes, né? Tem algumas histórias que realmente marcam a gente, né? Uma delas? Uma delas foi aquele ônibus do 1505. Meu Jesus, caiu. Que caiu dentro do ribeirão ali, né? Você tava ali naquele resgate? Tava lá. Como é que foi aquilo? É, foi um horror, né? Foi um horror muito grande, né? Ver aquelas pessoas ali sofrendo e, às vezes, você querendo dar o suporte médico ali e não poder, porque as circunstâncias não te permitiam você chegar até aquelas pessoas. Então, foi muito triste. Agora, eu fico imaginando, Claudio, você como cristão, como apaixonado pelo Senhor que é. Sou mesmo. Você, nesse contexto, você tá sabendo que você não tá lidando só com o corpo, você tá lidando com o espiritual. O que que você fez ou faz, ou já fez em algum atendimento? Você já resgatou pessoas e, no meio do resgate, resolveu fazer o resgate espiritual também? Como é que é isso? Sim, é. O bom é que no SAMU a gente tem essa oportunidade, às vezes, de falar do amor de Jesus. Então, assim, por exemplo, dentro da nossa ambulância, quando as pessoas estão num quadro mais, assim, estável, a gente tem a oportunidade, às vezes, de falar do amor de Jesus, porque, muitas das vezes, a gente pega pessoas com tentativa de auto-extermínio, né? Aí, quando você vai conversar, às vezes, a pessoa já conheceu a palavra, mas, por causa de uma frustração, se desviou. Então, ali é o momento, às vezes, a dela se reconciliar. E muitos já se reconciliaram comigo dentro da ambulância. É mesmo? Eu já tive a oportunidade de pegar algo... Que louco isso, gente! Presta atenção aqui! Para de conversar aí em casa aí, ô! Vocês estão conversando por quê, gente? Para vocês dois aí em casa aí, olha pra cá, o Claudio tá fazendo um trem mais louco. E agora, não! O Claudio dá suporte... Meu Jesus, conta, Claudio! Meu Jesus, isso aqui é muito louco! Porque eu conheci uma mulher que trabalhava numa UTI, que ela levou várias pessoas à crise, está assim também. Estabilizava o quadro, falava do amor do Senhor, a direção do hospital deixava... É, lá é uma oportunidade muito, assim, muito grande que você tem de poder falar do amor de Jesus. Até mesmo para aquelas que conhecem ou aquelas que não conhecem a palavra. Então, a gente tem a oportunidade, porque a gente lidar com a vida e a morte o tempo todo. Você sabe o que eu li hoje? Que em 2011, um milhão e meio de pessoas se mataram no mundo. É mais do que todos os mortos causados pelas guerras, pelos desastres naturais e todos os assassinatos do mundo juntos. Teve 670 mil pessoas que morreram de guerra, assassinato e desastres naturais. E suicídio foi um milhão e meio. Você está sempre atendendo esses casos de pessoas tentando se matar? Sim, eu, recentemente, há seis meses atrás, eu resgatei uma criancinha de 11 anos, que infelizmente ela foi a óbito. Ela estava num bairro aqui de Belo Horizonte. E quando nós chegamos lá, ela estava do segundo andar para o primeiro, com um lençol no pescoço. E a gente não sabia por que ela tinha feito aquilo. Então, quando nós chegamos mais... Para conhecer um pouco mais da história e tudo, foi quando o pai e a mãe acabou falando que eles brigavam muito. E essa criança, de vez em quando, ela se manifestava de falar que não estava aguentando mais. Imagina uma criança de 11 anos falar que não está aguentando mais ver os pais brigando. Então, ela falava que queria se matar. E, infelizmente, ela conseguiu. Pais, para de brigar, vocês que estão assistindo aqui. Para! Não tem nada que marca um filho mais do que... Olha, vou falar uma coisa aqui, tá? Eu vou falar. Eu atendo jovens há um milhão de anos. Um divórcio choca um filho de 200 anos. O menino pode ter... Eu já vi jovem, gente de 35, 40 anos de idade, que quando recebe a notícia do divórcio dos pais, reage como se tivesse cinco. A gritaria dentro de casa marca muitas pessoas. Sem dúvida. Agora, teve um episódio que você chegou numa praça, você estava na ambulância e vocês pegaram o... O radiofone? O radiofone. Como é que é isso aí? Pois é, então. Eu trabalhava em contagem, né? No samur de contagem, bem no início da implantação. E a ambulância apresentou um problema mecânico. Então, já era assim, duas horas da madrugada, quase perto de uma boate, onde tinha uma praça, onde tinha alguns andarilhos ali. E eu falei, poxa vida. Ficar aqui no frio, aguardando o reboque, né? Pra chegar, pra estar levando a ambulância. E o pessoal que estava comigo também, todos os cristãos. Falei, gente, vamos pregar. Mas como que é isso? É doido. Eu já sei. Peguei o radiofone e falei, olha... E aí eu vi o pessoal assim na praça e tal. Aí eu falei, gente, Jesus está salvando. Jesus está salvando aqui, neste lugar. Aí o pessoal falou, mas como é que pode? A ambulância do Samur, Jesus está salvando. Aí ele achou que enfim... Aí quando eles chegaram... O Samur é espiritual mesmo. Pois é. E aí um lá, exatamente um gritou assim, pô, mas não é só salvamento físico? Não, é espiritual também? É espiritual, pode chegar pra cá. Pode chegar pra cá. Eu fiz igual o Silvio Santos. Mas quem sai do lugar, eu dou o chambo. Mas pode vir, vem pra cá. E foi legal. E ali a gente teve um momento ali, aguardando o reboque, teve um momento ali de... Tá falando o amor de Jesus pra aquelas pessoas, até mesmo aquelas situações que eles estavam vivendo ali nas ruas. E alguns reconciliaram com Jesus. E foi muito lindo. Você também já falou também, você pegou na mão do nosso ex-vice-presidente já falecido, José Lencar. José Lencar. E deu a paz do Senhor pra ele. Foi, cara. Nossa. Eu porque assim, às vezes a gente fica ouvindo muitas conversas de relance. Então, eu ia muito escoltar o vice-presidente, muitas das vezes quando ele chegava no aeroporto até algum lugar, ou até mesmo na sua casa e da sua casa até o aeroporto. Então, nessas comitivas, ia o polícia militar, ia o GAT, ia o bombeiro, ia as ambulâncias do SAMU. E numa dessas, assim, ele, como era uma pessoa muito humilde, ele sempre teve a oportunidade, assim, de... Ele sempre gostava de cumprimentar cada um daqueles que estavam ali, prestando ali a segurança dele. Então, ele foi chegando, cada chefe de estado foi cumprimentando. Quando ele chegou em mim, eu lembrei que parece que o Marcelo Trivela tinha pregado pra ele. Falado de Jesus pra ele. Jesus pra ele. Aí, quando ele foi me cumprimentar, eu, a paz do Senhor. Aí, rapaz, eu quebrei o protocolo todinho. Foi uma bênção, ele entendeu aqui. Você deu a paz pra ele. A Bíblia diz que se a paz for digno de ficar, vai ficar. Se não for, não vai ficar. Tem imagem aí, produção? Tem imagem? Vocês estão me falando aqui do que esse menino já arrumou de coisa linda pro Senhor aí com esse trabalho de resgate dele? Tem aí? A produção tá caçando ali as imagens. Mas aqui, você levou Jesus pra... Olha lá, tá lá, olha ali. O que é aquilo ali? Aquilo ali foi um dos nossos socorros. Ali eu tava pegando um rapaz, um motoqueiro, que eu não sei como ele conseguiu fazer com que a perna dele entrasse na moscinética de uma roda de um carro. Tava estacionado. Jesus! Ele conseguiu fazer algo assim impressionante. Tava a perna ali que deve ter quebrado ali nos quatro lugares ali. Jesus de Nazaré. Tem mais foto aí, produção? Meu Deus do céu, ainda bem que eu sou pastor, Deus. Obrigado. Ali eu já tava imobilizado, né? Conforme protocolo internacional, né? Essa frieza sua de lidar é uma frieza, mas não é também. Porque você tá ali preocupado com a pessoa, inclusive com o espiritual dela. Sem dúvida. Principalmente. Porque muitas das vezes, não ali naquele caso ali que foi um acidente, mas a maioria ali tá com uma depressão profunda. Então chama em casa ali. Quando você... Eles falam uma coisa, quando você chega lá é uma outra completamente diferente. Então a gente vê que as pessoas estão muito carentes de amigos, de pessoas, pra estar ali compartilhando ali alguma coisa legal. Ali é uma das minhas equipes. Tem que orar muito pelo pessoal que tá nas ruas, não tem? Sim. Ainda mais em dias de manifestação, assim. Porque sempre tem aquela meia dúzia que eu vivo falando aqui no programa, que são pessoas aproveitadoras que acham que o militar, que é aquele que não é civil, tá ali pra fazer o mal. A polícia não tá pra fazer o mal, nós temos que orar pela civil, pela polícia militar, por todos, guarda municipal, corpo de bombeiros, SAMU. É porque são pessoas que estão ali pondo a vida em risco pela população. É pela população. A sua profissão, então, assim, é algo... É tremenda lá o helicóptero de resgate. Meu Deus do céu, fazer resgate de helicóptero? Já fez de helicóptero, não? Sim, sim. Ali a gente tá chegando no hospital João XXIII, né, que tem um heliporto ali. Aquele, aquela paciente ali, ela tinha caído de moto a mais ou menos uns 100 quilômetros. Então, como o trânsito tava muito engarrafado, então o melhor acesso pra ela chegar com socorro mais ágil tinha que ser de helicóptero, né? Aqui, tô sabendo que você... Foi num dos resgates que você conheceu a sua esposa? Foi. Vamos resgatar esse povo aí, né, gente solteira? Entra pro SAMU todo mundo. Aí, ó, quem tá solteiro aí. Verdade, verdade. Foi assim? Foi. Eu... Aí, olha. Que maravilha. Foi sim, eu tava... Teve um chamado, e nesse chamado era um quadro de hipoglicemia. Era uma paciente diabética, que tava num estado de inconsciência já. E quando eu cheguei lá, realmente ela estava num estado grave. E naquele momento ali, eu prestei todo atendimento, não tinha visto essa pessoa. Mas como tem aquele deslocamento até o hospital, naquele período ali, eu fui... Pegando algumas informações até mesmo do quadro dela. Quando chegamos nos hospitais, no hospital, o quadro dela já tava estável. Aí você pegou a informação do telefone dela. Aí ela tava precisando trabalhar, aí eu falei, então eu vou pegar o seu currículo. Ah, maravilha. Aí isso aí, olha, isso é um homem de sabedoria. É verdade. Aí, como... Foi muito lindo, porque aí, assim, como diz, né, o coraçãozinho e o olho, ó. E ela falou assim, eu vou casar com um homem que vai me resgatar todo dia. Aí é aquele negócio, salvei a mãe e ganhei a filha, né, então salvei a sogra, casei com a filha. Gente, que estratégia maravilhosa. E eu quero então terminar essa entrevista perguntando pro Cláudio uma pergunta que não é fácil de responder. Ah, essa é verdade. Meu amigo Cláudio, paramédico do SAMU, nunca é tarde pra quê? Pra salvar vidas. Salvar vidas. Tanto no mundo físico, quanto no espiritual. Nunca é tarde. Que que é isso? E nós temos aqui uma pessoa que leva vidas ao salvamento de Cristo e ao salvamento físico. Nosso amigo Cláudio, espero que você seja inspirado a usar a sua profissão pra glória de Deus também. Muito gostoso te entrevistar, Cláudio. Deus te abençoe demais, viu? Tchau. Tchau.